Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Vamos nessa. Então agora que a gente falou um pouco sobre a etapa, onde a gente de alguma maneira comeu, aí aquilo entrou no nosso tubo digestivo, passou pelas salivações aqui, chegou no estômago, passou pelo processo de umedecimento, chegou nessa parte do estômago, passou para a parte de ação máspida, a gente vai, de alguma maneira, ter um canal aqui, que vai entrar em uma região que se chama Doze Dedos, do Odeno. E aqui a gente vai ter um outro amigo chamado Fígado, que vai ter uns canais para cá também. Bom, então, se a gente tem uma substância alcalina, e a gente tem uma substância ácida, quando a gente mistura isso, o que que dá, quimicamente? Se é que a nossa química de segundo grau pode lembrar, a gente tem sal. Sal e água. lavanda. Então, esse é o terceiro orácio. Ele é gerado a partir da combinação das duas fases iniciais do nosso processo digestivo. Primeiro jogou a substância coalina, depois jogou um monte de substância ácida, o que que deu? Então, você aumentou, de alguma forma, o volume, mas você, principalmente, deixou aquilo dentro do que a nossa química chama de um estado com mais sais. Ok? Inclusive, porque vão entrar uns trecos chamados sais bilhares também, um monte de ácido ainda no sistema, que vão fazer com que, nesse processo, ele tenha a quantidade de água que precisa para se mover, ele continua tendo água, mas ele vai ser cada vez uma água com um pH mais baixo. Ok? Então, o lavanda, onde é que ele acontece? Ele acontece no primeiro terço do entino delgado, que é o duodeno, que mede, pelo menos, media lá, 12 dedos, assim, um do lado do outro. É uma parte pequenininha do nosso entino delgado. O nosso entino delgado é uma das partes mais longas que existe no nosso sistema. Talvez só perca para a pele, em termos de possível área, mas é uma parte onde, principalmente, vai encontrar um monte de galera que vai sair do teu fígado para ele estar no processo digestivo. É. Então, se você achou que até agora o negócio estava ficando meio ácido, estava só esquentando, ainda não tinha botado, assim, tipo, aquele fogo alto mesmo. Você fala, caraca, o negócio está pegando, a sauna está ficando quente agora. Então, essa é uma fase mais pita. Diria pita-cafa, em algum grão. Tá? Mas, principalmente, pita. Por que que o que acontece? Ainda é uma fase muito úmida, só que extremamente ácida agora. Tá? E o que que é a característica mais fundamental disso daqui? Além de ele ser essa reação química, que é alcalino, mais ácido, mais ácido, mais ácido, gerando sal, mais água, ele também é a etapa transformadora. Então, se nessa época anterior, você, por acaso, viesse a ver alguma coisa, assim, que te enjoasse, se te fizesse vomitar, você ia encontrar, talvez, um milho ali, e agora já não era. Agora, essa fase daqui, ela é caracterizada pela homogeneização. Tudo que está ali tem uma aparência homogênea. Enquanto que antes, ela estava super heterogênea, em processo de homogeneização, e agora aqui ela já está homogênea. Beleza. O que que isso significa na prática? Chegou um cara, um cara novo, importante na história, que é o general do processo de gestão. Ele não faz muita coisa em si, assim, não aparece tanto quanto a outra galera, mas ele manda pra valer na situação, que é o fígado. O fígado, ele é o sistema químico mais complexo do que o sustento. Não tem comparação. A quantidade de reação química e processo sintético que ele faz, é surreal. O doutor Guê, ele fala o seguinte, se a gente tivesse que montar um laboratório pra fazer tudo que um fígado humano faz, teria que ter, no mínimo, três quarteirões grandes numa cidade como São Paulo. Pra dar conta de um fígado. Então, assim, o que que ilustra isso? O fígado, ele tem um grau de inteligência que é assustador. Grau de precisão na síntese, é uma coisa que, assim, pra gente fazer igual... Cara, tem certeza? Não é melhor deixar o teu funcionando, não? Eu acho que seria mais simples, assim, sabe? Então, assim, isso na Eurovedo, a gente vai chamar muito de herói de Acapita. A inteligência do estômago, a gente vai chamar muito de Pachaca-Pita. Claro que essa inteligência, enfim, quanto vai secretar, qual é a característica do que que tá secretando, isso daqui serve pra digerir aquilo, isso daqui pra que o outro e tal. Na nossa medicina bioquímica, isso vai chamar de sais biliares, bile, não sei o que e tal. Mas, cara, bile é um milhão de tipos de coisas que tão acontecendo ali pra dissolver aquelas gorduras. Ah, então essa é uma parte importante. O que que tá, de alguma maneira, digerindo aqui? Digestão de proteína, carboidrato e gorduras. Então, se você for ver, é por isso que o A.O.V. da Chamaça faz esse lugar de jataragno. Porque, cara, ele tá botando pra digerir, pra valer, quase tudo. Ou seja, se você tá digerindo as proteínas pra arranjar o aminoácido, se você tá digerindo os carboidratos pra arranjar a fonte de energia. E se você tá digerindo as gorduras pra fazer o sistema funcional o teu sistema ficar legal, claro que tem vitamina, essas coisas e tal. Mas, vitamina, essas coisas e tal, tá muito mais noção da sua capacidade de absorção em si do que da digestão dela. Porque elas são moléculas que precisam num processo digestivo menor. Não é à toa que, às vezes, você, algum tipo de vitamina, passa, você pode ingerir ela de uma maneira muito mais direta do que pelo teu tubo digestivo. Ok? Então, isso daqui pro Ayurveda é o que a gente chama de Jataragni. J-A-E-H-R-A Jataragni. Ou o Agni da cintura. E aí, quando a gente estiver conversando mais sobre Agni, que é um dos temas que eu considero mais pilares do Ayurveda, a gente vai falar de Jataragni isso, de Jataragni aquilo, de Jataragni isso, de Jataragni aquilo. Não tem jeito, tá? Porque ele é o pai dos Agni, vamos chamar assim. E qual é a característica fundamental aqui? Além dela ter entrado num estado muito mais homogêneo, ela já é não pesada. Então, como é que você sabe que você está nessa fase da digestão? Essa questão do peso, quanto pesado você se sente, é um aspecto importante. No início, você se sente mais pesado. Na segunda fase, você ainda se sente pesado. Na terceira fase, ficou neutro. Você não está nem pesado, nem leve. Mas assim, é aquela fase assim que você está conversando, não sei o quê, aí passou uma hora mais ou menos desde que você terminou de comer, você fala o seguinte, então, vamos levantar? Essa hora do então vamos levantar é que você chegou na terceira fase do teu sistema que basicamente o teu estômago está falando, estou livre. Posso me mexer. Eu vejo sempre o tempo que você termina de comer, você deve dar uma caminhada no mínimo de 100 passos, que é para essa comida não pesar tanto no teu estômago e você ter a capacidade de fazer com que aquele processo de alguma maneira não empaque. Que nessa primeira aqui, essa sensação de empachamento é quando aquela comida empacou, ela ficou meio beleza aqui, não chegou muito aqui embaixo e o negócio meio que não, sabe, não andou, empachou. Então, essa é uma das recomendações de saúde. sempre que dê uma caminhada de 100 passos o que significa tipo ir daqui e ali, muito perto. 100 passos é ridículo. Ou então vai lavar a louça. Um cicleto. Um cicleto um pouquinho. Basicamente, assim, evitar a sensação de se sentir completamente letárgico. Ok? Então, nessa fase daqui, a gente já tem uma característica fundamental que é muito calor. O pessoal pita não gosta muito dessa fase assim, porque vive com mais calor. E aí, o que que acontece? Isso, depois a gente vai ver, é uma das fases onde entra um outro conceito de importante no Ayurveda, que é o víria. Que é o quanto aquela comida que você comeu te esquenta, o quanto ela te esfria. E esse víria se dá principalmente no intestino delgado, um pouquinho mais pra frente, mas ali ele já começa. então, por exemplo, assim, a parte dos raças que se dá mais na boca e tal, é fácil da gente conversar e compreender, porque é uma coisa que a gente vivencia muito, muito forte no nosso processo mental consciente. essa parte do víria nem tanto. Às vezes você come, aí quando você saiu do restaurante e você chega num outro lugar e você fala, pô, mas não estou me sentindo legal. O que está acontecendo? E você não sabe que foi o negócio que você comeu uma, duas horas atrás, mas pra Ayurveda, você fala assim, pô, foi um ovo, cara. Você comeu aquele entrega que eu te avisei que ia esquentar. Vai comer ovo num dia quente pra você, pessoal, se aquela gema não torra você. Entendeu? Ou então, tipo, foi uma coisa que você comeu que era muito doce demais e aí você comeu isso no inverno. Você comeu uma canjica de arroz e ainda aquilo dali não tinha canela. Aí, putz, depois você está com frio e você está reclamando e você está com uma sensação de que está congelando. O que é isso? É efeito térmico no teu sistema depois que ele sair do teu estômago que ele começou a entrar no teu intestino. Tá? O intestino delgado. E esse é um dos aspectos fundamentais que o Ayurveda conhece pra fazer um processo terapêutico através da nutrição. Então, pra gente, por exemplo, arroz integral tem vire quente. Então, eu particularmente que tenho uma metabolite muito quente, se eu como muito arroz integral no verão, então é só um inferno. Tá? Ah, mas arroz integral é super saudável. É, mas tem vire quente. Você é pita? Então, cuidado. Mas tem um grau de conhecimento que é assim, o quanto aquele sistema, qual é a reação termogênica no teu sistema? Ok? Então, isso é bem importante pra quem quer fazer do tipo assim. Qual é a diferença da berinjela pra abobrinha? A berinjela, ela tem um vire quente, a abobrinha tem um vire frio. Ah, mas é tudo muito parecido. Eu vou na zona sul, eu chego no supermercado, tem pastinha de berinjela, pastinha de abobrinha, sempre tem lá. Aqueles italianos fazem tudo a mesma coisa. É, mas então o sistema no vetabolismo não é igual. Tá? Então, esse efeito que tem na temperatura do teu sistema, se ele vai ficar mais ativo ou menos ativo, a gente chama isso de vire. O conceito de vire é muito mais amplo do que isso, mas assim, como ilustração, aproveitando que a gente chegou no sentido de eu dar muito ou menos, a gente deu uma pincelada nele. Ok? Valeu? Então, vire, um segundo. Vire. 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 Você entenda ele como efeito térmico sobre o seu sistema durante o processo de digestão. Tá? Ele é mais do que isso, mas assim, grosso modo, para uma primeira aproximação, esse conceito aí já... Vai daí. Não entendeu. Tá? Porque senão a gente começa a especificar demais e ainda não tem background suficiente para fazer essas minúciazinhas, falta mais rodapé do que texto principal. Então, vamos por aí. Ok? Então, por exemplo, se você depois de uma ou duas horas que comeu, a sua sensação térmica, se você estava com calor e você refrescou, por exemplo, tomou água de coco, seja, comeu asparro ou qualquer coisa assim, que tem vida e é frio, você fala assim, nossa, aquele almoço me fez bem. Acho que era uma coltinha. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê. Tchau. Tchau.